O que está por trás disso? E o que é perigoso? Que a esquerda vai pegar esse fato, vai demonizar a fala do Elon Musk e vai enfiar a goela abaixo do povo brasileiro o projeto que regulamenta as redes sociais. Era o start que a esquerda precisava. Vem aí a regulamentação das redes sociais. E aí sim a liberdade de expressão estará sob risco no Brasil. Esse é o ponto principal. E o segundo é a observância de que o Senado brasileiro é covarde, medroso, cagão. Me perdoem o uso da palavra. Uma hora dessas, o Senado tinha que estar reunido desde já, segunda-feira de manhã, sobre a liderança do seu presidente, chamar os líderes dos partidos. Esse é o ponto. O Senado permitirá mais um abuso do ministro Alexandre de Moraes? Mais um? Ah, o Senado joga o jogo do Supremo. Pois é. Eu também acho que joga. Agora, eu vejo nas redes sociais, no Twitter, basicamente, no X, que é a rede social que eu uso, aplausos ao Elon Musk, críticas ao Elon Musk, discussões sobre o Alexandre de Moraes, e ninguém, ninguém, se dá conta para o risco disso. Que é o que vem como efeito rebote. Que é a regulamentação das redes sociais e é uma inércia do Senado em tomar qualquer tipo de providência. Está ruim agora. Vai piorar. Eu estou aqui para dizer que vai piorar o que está acontecendo hoje. Porque eu não duvido nada, nada, que o Twitter seja derrubado, que a rede social X seja derrubada para hoje, para amanhã, para os próximos dias. Tem tudo para cair a rede social. Por uma decisão do Alexandre de Moraes.